Música Sou sargento cortesão do batalhão ambiental E acabamos de fazer uma captura Lá no bairro de São Jorge De um jacaré pasme De 4 metros de comprimento A população conseguiu o que não é pra fazer Amarrou ele Conseguiu fazer a segurança dele E chamou as duas viaturas do ambiental Tanto a 7681 comandada pelo sargento pompilho E a 1721 comandada pelo sargento cortesão Chega aqui, me ajuda aqui Filma aí Olha só Ele tem mais ou menos uns Quantos metros tem, Mardaliz? 4 metros Ele foi pego ali naquela área do São Jorge Ali no Garapé A população pegou ele hoje E ele foi arpoado Ele está arpoado, está ferido Vamos levar para o veterinário para tentar tirar esse arpão dele E entregar Ao órgão competente Nesse momento nós estamos aqui No Ibama Esperando chegar o veterinário Para tentar tirar esse arpão dele Mas nós informamos Que a população não deve fazer esse tipo Qualquer situação Ligar para o batalhão ambiental Que a gente vem fazer a captura desse tipo de animal Obrigado e boa noite Sim Amor E aí E aí E aí E aí E aí